Acordei já, só que o meu cabelo acordou primeiro que eu. Tô tentando dar um jeito nele aqui, mas não tô conseguindo. Eu tô achando que só quem vai conseguir dar um jeito nele hoje é a Amanda. Será que a Amanda tá bem, gente? Preciso ir lá ver ela, cara. Pra completar, amanhã é o aniversário de Jéssica. E hoje ela já deixou declarado que iremos para a PH. O aniversário dela hoje será comemorado na PH. E é o aniversário da minha amiga. Vocês acham que eu não vou? Tem que ir, cara. Não posso desconsiderar ela. Tenho que ir para a PH hoje. Eu não queria, cara. Eu juro que eu não queria ir para a PH. Mas eu vou ter que ir, né? Porque é o aniversário da minha amiga e eu tenho que ter consideração. É sério, gente. Eu não queria ir para a PH, velho. Sabe quando a pessoa acorda com aquele sentimento de que não quer sair? Mas, né? Tem que ir, cara. Tem que ter consideração. Você aí de casa aprenda. Tenha consideração pelos seus amigos, tá? Eu já estou imaginando que o desmantelho vai ser bem pouquinho. Amanda, Jéssica. O clima caótico de bebida. Música, PH. A lotação que vai estar de gente. Todo mundo batendo no outro. Quem não gosta disso? Eu não gosto, particularmente, né? Mas respeito quem gosta e tal. Tem que respeitar. Cada um tem sua opinião, né? Estou aqui fora, mas não posso ficar aqui fora. Primeiro, uma coisa. Não posso acordar cedo. Já é um caos mundial aqui em casa se eu acordar cedo. Aí, aqui fora ainda, todo mundo lá dentro me procurando. A pessoa não pode sumir. Um segundo. Sofia já está mandando mensagem. Meus amigos já estão perguntando por mim, que eu estou escutando aqui. E mãe perguntando onde eu estou. Ou seja, não é normal. Nem eu acordar cedo, nem eu ficar aqui fora de casa. Aí, agora estou entendendo porque a feira dá a cara. Olha o tanto de coisa. Fora os que já guardou. Cabe nessa geladeira aí, não. Cabe não. Cabe não. E agora? Gente, aqui em João, a pessoa não vende cajuína. Só vende lá no atacadão. Aí, o que acontece? Eu peço para minha mãe comprar logo de um fardo. Ela compra esse fardo aqui e a gente fica tomando. Porque cajuína, não sei se vocês já tomaram. Mas é o melhor refrigerante que tem. Muito melhor que coca. A gente também bebe coca aqui. Mas eu acho cajuína melhor que coca. Se você não teve oportunidade de provar ainda, então prove. Porque você está perdendo muita coisa sem tomar. Está jogando moto carreira, hein? Cadê tu aí? Ai, faz. Cadê, hein? Oxe, só fez eu gravar de besta, pai. Ele está com a estrela. E qual é a graça de tu só movimentar um jogador? Eita, eita. Eita, pai. Eita, pai. Eita, pai. Como é que foda a pessoa ser assim, hein, boy? Graças a Deus, pai. Se eu não conseguir ajeitar meu cabelo hoje e fazer a minha sobrancelha com o Natielle, infelizmente eu não vou estar podendo ir para a PH, porque eu não vou parecer um cururu. Vocês não estão tendo tanta noção, porque eu não estou mostrando como a minha sobrancelha está realmente. Mas nos próximos stories eu vou estar deixando uma foto de como realmente está, precisando fazer. O Davi treinando no Fifa. Olha. É, porque eu estou gravando agora e ele vai se dedicar, ó. Fata, hein? Oxe. Ei, ma, como é que tu perde, hein? Só tu e o goleiro, boy. Fata tu então, tranquilo. Não, vou não, vou não. Esqueci que a gente chutava no corpo. A gente trabalha na representação, tá? Qualidade, viu? Olha no lance. Para fora. Toma. Toma! Qualidade. Estou organizando logo tudo, tá? Próxima semana vai sair o clipe. Se Deus quiser, a gente vai gravar. Aí, gente, atualizações do meu corpo que vocês sempre pedem. Olha o tamanho da minha barriga. Eu só estou gravando agora para mostrar para vocês. Mas, não vai aparecer até definir essa barriga. O que é o difícil, né? Porque eu estou no ganho de massa. Eu estou ganhando e está indo tudo para a barriga. Para o braço, as pernas. Mas está assim, ó. Gente, eu estou pensando muito em fazer alguma coisa no meu cabelo que não seja envolvendo o corte. Se alguém tiver alguma ideia aí, pode estar deixando aqui que eu vou estar sem ser corte. Sem ser, tem que cortar o cabelo. Indo agora, ali, né? Saber como a Amanda está. Visitar ela. Saber se ela está bem. Se ela vai mais tarde também para a BH. Ver se ela... Sabe, as coisas da vida. Perguntar lá as coisas que estão acontecendo na vida dela. Porque a gente é muito amiga, caso vocês não saibam. Aí, vou lá, né? Vira aí para nós ver teu novo look. Não é Mechas Verdes? Não foi o que tu fez? Vira aí. Oi. Aí, Sofia. Uma vibe mais tu, né? Tipo assim, uma coisinha mais cozinha, né? Só que a dela é verde. A tua é roxa. É. Eu quis. É isso. É? Me inspirei, né? E o leite? E o leite? Não, Deus. Deus. Gente, a gente estava ali conversando aí do nada. A Amanda falou assim, oxe, deixa eu lavar aqui teu cabelo. Vem para me ajeitar aqui. Vocês sabem que ela me ama, né? E ela já quis lavar meu cabelo. Eu vim só para ver ela. E ela já veio lavar meu cabelo. Não foi, Amanda? A tua cara tem trem. Tem trem. Tchau. Tchau.